O rei que é passado O rei meu orelha de cama O diôo está O sonho que hoje diôo Discavi De tramonto e de pentejo A comunicação Agora não há só O furo Não há uma alegria Não há uma alegria A dar um milho de pedaço de rosado A lei me cumprirá A todo tipo de rosado A forza um pôo de paz E forza um pôo de paz O Digo está que atarde o seu profundo a violência. O Digo está que criou o nosso amor. O Digo está que é morrendo de dor. O Digo está Amém. Amém. Amém.